Esta é uma das 2.600 revistas especializadas da Biblioteca de Ciências Humanas da Universidade Federal Fluminense. A cada mês, cerca de 200 publicações como essa, vem parar nessas prateleiras. 200 pode até parecer muito, mas não é. Corresponde a 10% dos jornais e revistas que vêm para cá mensalmente. Os outros 90% vêm por meio eletrônico. Desde 2001, a biblioteca vem substituindo gradativamente a assinatura dos impressos por assinaturas online, o que significa economia de espaço. Foi nessa época que as editoras começaram a colocar parte do acervo no portal da CAPES, o órgão do Ministério da Educação que coordena as pós-graduações no país. A Alessandra é aluna de biblioteconomia aqui da faculdade. Alessandra, qual é a grande vantagem da consulta online? A grande facilidade que a gente tem para acessar em qualquer lugar. A gente pode ter uma busca com ótimos resultados, de grande número de informação em casa, em qualquer hora, em qualquer lugar. A professora Sandra Rebel dá aulas na graduação em biblioteconomia e na pós-graduação em ciência da informação. Professora, qual é a importância de ensinar ao aluno como administrar, como organizar um conteúdo, uma biblioteca virtual? Em primeiro lugar, o nosso aluno precisa compreender a complexidade da mudança em curso. Ele precisa valorizar, aprender a valorizar os materiais que nascem, são oriundos de um momento muito anterior às telas de computador e das redes eletrônicas. E ao mesmo tempo compreender que esses materiais, e parte deles, porque o texto vive uma pluralidade de existências, parte desse material é gerado agora em meio eletrônico e ele precisa aprender a organizar esse material. Para a senhora, qual é o futuro da biblioteca e o futuro do bibliotecário? O futuro da biblioteca, a meu ver, é dar continuidade a esse processo que está em curso, de uma biblioteca dinâmica, que alguns vão chamar de híbrida, porque é uma biblioteca que está comprometida com a preservação de uma riqueza intelectual produzida, e ao mesmo tempo lidar com essa informação que já é produzida no meio eletrônico, ela não vem do papel. A dica para quem quer estudar biblioteconomia tem que ser uma pessoa que tenha muita curiosidade, não pode ser uma pessoa passiva. Ela tem que ir em busca sempre das informações, do mundo que está à volta, ela tem que ser fundamentalmente uma leitora de mundo. Eu escolhi essa profissão a princípio por gostar de ler e depois soube que era uma profissão que auxiliava as pessoas ao acesso à informação. Meu nome é Ana Maria de Souza, tenho 40 anos, trabalho como coordenadora de gestão documental e me formei em biblioteconomia e documentação pela UF. E fiz MBA em gestão do conhecimento pela COP, que é a Coordenadoria de Pós-Graduação em Engenharia da UFRJ. Eu trabalho na Petrobras Distribuidora. Como coordenadora de gestão documental, eu tenho duas grandes funções na empresa hoje, que é a coordenação e gerenciamento da biblioteca corporativa, com todas as funções inerentes ao trabalho de bibliotecário em uma empresa, que é a disponibilização de informações, de livros, informação em qualquer mídia, enfim. E o serviço de gestão documental, que consiste em disponibilizar eletronicamente ou não a documentação para fins de uso pelos empregados, gestores e alta administração da companhia. Com alguns cliques, o funcionário tem acesso a conteúdo documental. Esse sistema foi pensado há quatro anos atrás por mim, o pessoal da área de TI, gerentes de projetos e arquivistas. É uma equipe multidisciplinar, onde o papel do funcionário, do bibliotecário, foi determinante para estabelecimento de critérios, para facilitar a busca desses documentos no sistema. Antes você encontrava a informação mais facilmente, porque tinha menos informação disponível. Hoje, com esse mundo de dados e informações permeando todas as áreas do conhecimento da sociedade, você precisa ter essa organização. É por isso que eu acredito que a biblioteconomia, a documentação esteja em alta no momento. Eu amo o meu trabalho porque ele me permitiu e me permite a cada dia atingir todos os objetivos que eu tenho enquanto profissional. Que é encarar desafios, que é a satisfação da entrega de um produto para o cliente, o cliente retornar satisfeito, agradecendo e de perceber que o meu trabalho colabora com o crescimento da empresa onde eu trabalho. Para uma biblioteca existir, nem é necessário um espaço tão grande. Aqui, por exemplo, nesta sala bem pequena, está sendo criada uma biblioteca comunitária, que alia literatura e cidadania. Aqui, para aproveitar melhor o espaço, estão sendo usadas essas estantes móveis. Esta biblioteca, em Jurujuba, Niterói, é fruto de uma parceria da Universidade Federal Fluminense com o Projeto Grael. Mas se você quiser criar a sua biblioteca comunitária, é fácil. Basta começar com alguns livros e pensar num sistema de empréstimo. Se você quiser saber mais sobre como montar uma biblioteca comunitária e sobre tudo que foi mostrado no programa de hoje, visite nosso site. O endereço é globouniversidade.com.br De Niterói, Rio de Janeiro, para Porto Alegre. Na semana que vem, você vai conhecer a primeira mini-indústria de painéis solares da América Latina. Alunos da PUC do Rio Grande do Sul aprendem a tecnologia que transforma a luz solar em energia elétrica. Você vai conhecer também outros projetos da universidade que aliam preservação ambiental e eficiência energética. Não perca! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!